Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala, Iral, e vim trazer pra vocês roupas elegantes, super arrumadas aí pra vocês, moda evangélica, minha gente, mas também, claro, eu mesmo amo essas roupas. Eu falo moda evangélica, minha gente, mas eu acho que dá pra todo mundo, principalmente você que quer uma roupa mais fechadinha, e tá super linda, minha gente, super elegante, além do mais, e moderna, claro, porque são peças muito arrumadas. Deixa eu mostrar pra vocês o detalhe dessas blusas, tá bom? Olha só o detalhe em cambraia, minha gente, que coisa mais linda, e com preços vocês nem vão acreditar, viu, minha gente? São peças muito arrumadas, com preço incrivelmente barato. Essas blusas que eu vou mostrar pra vocês são apenas R$40,00 no atacado, por incrível que pareça, viu? Tem muito mais que eu vou mostrar também, se prepara aí, mas vai logo, pegando o contato, né, que é a Fashion Story, deixa eu mostrar pra vocês o número pra vocês solicitar catálogo, fazer pedido, tá bom? Aqui tem o endereço onde eles ficam, que é no Setor Azul, na Rua F, Loja 4, Bloco Central, aqui no Moda Center Santa Cruz, tá bom, minha gente? Então, falem aí com ele, tem o Instagram aí também pra vocês acompanhar e seguir eles. Gente, eu já tava mostrando aqui as blusinhas, eles enviam a partir de 10 peças, tá, nas excursões e transportadora. Agora, olha que coisa mais linda o detalhe dessa blusa, gente. Ela é muito arrumada, muito perfeito, o acabamento da peça, ela é incrível, sem contar como ela é elegante, tá, gente? Ela é um tecido num crepe, mas é um crepe premium, tá? É um crepe bem diferente. E sem contar, minha gente, que eles têm do tamanho do P até o GG, todos esses modelos que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse tá super lindo, tem ele em outras cores também, essa blusa, viu, minha gente? E tem também esse outro modelo de blusa aqui, ela está muito perfeita, super rica em detalhes. Com esse detalhe aqui também no cambraia, na blusa, minha gente, que tá muito bonito, o detalhe da manga, né? Também fita num valor de 40 reais. Tem essa outra que tá muito linda, com detalhe toda no bordado, gente. Essa aqui é como se fosse um tecido linho, tá? Eu acho que é linho o tecido desse daqui, minha gente. Tem, ela chega na manga, né, um detalhezinho de manguinhas bufantes, minha gente, e tá tão perfeita essa blusa, é que vocês não têm ideia. Apenas 40 reais também. Aí tem esses outros modelos, minha gente, que pena que não dá pra ver tão bem esse modelo aqui, porque ele está por dentro do vidro, mas ela é super linda. Esses coraçãozinhos, ó, que tem na blusa, ela é toda com um detalhe que bordado, sabe, no tecido. E ele é também no tecido crepe premium, uma coisa mais linda do mundo, 40 reais. Essa daqui também, ó, olha, minha gente, olha o acabamento e olha a perfeição dessa blusa. Gente, ela é toda, cheia de detalhe com bordado aqui na parte da manga. E olha o detalhe aqui na parte de cima. Gente, essa é muito perfeita. Essa aqui também é um tecido linho, tá? Ela tá muito bonita. Essa eu tava mostrando pra vocês ali, parecida, né? Ela tem um detalhe, ó, a golazinha é diferente. Essa aqui já tem tipo um detalhe aqui amarelo na gola, ó, tá vendo? Essa já é diferente também. Também fica no valor de 40 reais. Olha a manguinha dela, como ela é. Eu vou entrar lá pra vocês verem melhor, tá? E tem essa, minha gente, que tá super linda. Olha que linda, minha gente, o detalhe dessa manga. Eu vou entrar pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo o vidro, infelizmente, não dá pra ver tão bem. Mas dá pra vocês verem aqui, ó, o detalhe dessa manga. Ela é muito perfeita. O detalhe aqui na frente também, tá bom? Cheio de bordados, assim, cheio de detalhe. Fica também no valor de 40 reais. Já vou mostrar o resto das blusas, mas antes deixa eu passar pra vocês aqui as saias. Tem ela prensada, tanto lisa quanto estampada. E fica no valor de, essa daqui, 40 reais a lisa e 45 a estampada, tá? Todas elas, elas são forradinhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, que coisa mais linda. E tem essa daqui também, ó, por 35 num tricô modal, que é o tamanho midi, tá bom? Ela tem uma fenda na lateral, tá super linda e tem várias cores dela. Assim como tem elas aqui, ó, no rosa também, rosa pink no prinçado, né? Mas tem outras cores também, tá, gente? E tem ela no poaco, que são outras estampas também, essa no prinçado. Tá muito perfeito, gente. 45 as estampadas, 40 a lisa e a tricô fica 35. Aí aqui, ó, tem mais opções de cores e estampas dessas saias, que eu mostrei agora pra vocês. Mas tem mais opções de blusas também, gente. Olha que perfeição. Essa blusa também é no tecido linho, gente. Esse tecido é bem diferente. Eu super amei, de verdade, viu? Deixa eu ver atrás como elas são, pessoal. Olha que linda, ela tem botões pra facilitar o vestimento também. Toda cheia de bordada manga. Minha gente, 40 reais essa blusa. Olha pra isso, que é tudo bordado, viu, minha gente, na blusa. 40 reais apenas. Essa daqui tá muito bonita também. Ela tem um detalhe aqui, ó, de ela cheque na parte da gola. Também no tecido linho, essa daqui, tá? Olha a manguinha aqui, perfeição, gente. Todo também com detalhe com bordado na manga, manguinha princesa. E perfeito que tá, né? E essa aqui é no tecido crepe, que eu tava mostrando pra vocês. É aquele crepe, um crepe seda. Ele é bem gostoso. Pronto, gente, eu posso distinguir pra vocês agora que tecido é esse? É um crepe seda, tá? Um crepe bem sedoso, bem diferenciado. Também cheio de bordado. Esse coraçãozinho aqui é tudo bordado, tá, gente? Também tem a laxé, que ele fica aqui por dentro, pra dar todo esse, ó... É... Fica bem franzidinho aqui, tá, gente? Fica bem perfeito também. R$40,00. Agora, deixa eu mostrar mais modelos aqui pra vocês, que também tá muito bonito. Olha esse aqui, perfeito, gente. Aqui é a parte da golinha dela, né? E aqui tem o detalhe do bordado na manga. Minha gente, que elegante que tá essa blusa. Eu super amei essa daqui, tá bom? Aí tem mais opções aqui, ó, gente. Tem esse com esse detalhe, que é bem diferenciado. Agora, olha essa saia, gente. Isso aqui é novidade, viu? Essa aqui eu não tinha visto ainda, não. Essa daqui é quanto? R$65,00. Também num tricô modal. Agora, ela é cheio com essas aplicações, minha gente. Olha que perfeição. Dos dois lados, viu? Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês também, ó... Esse outro modelo, que eu acho que foi o que a gente... É bem parecido com o que a gente tava mostrando do azul, tá? Olha que lindo também. Com detalhe também na manga. Tá super lindo. E esse daqui já é uma gola redonda, ó. Também tem detalhe de bordado na manga, gente. Olha que perfeito. Gente, aqui também tem blusinhas assim, ó. No tricô, tá? Tem blusas também de mangas compridas. Eu vou fazer assim pra vocês verem melhor. Olha que linda aquela ali, minha gente. Mangas compridas. Cheio de bordado também. Num gripe. Coisa mais linda. E tudo isso aqui são vários modelos que eles trabalham, minha gente. Tem muita variedade, tá bom? Tanto no liso, quanto também no estampado. Olha. Tudo isso aqui é cores e modelos que eles trabalham, gente. Deixa eu fazer assim pra vocês verem bem direitinho, ó. É muito perfeito, minha gente. De verdade. As peças aqui são peças de você vender. Moda, boutique, tá bom? Em loja de shopping. Com aquele cliente mais exigente que você tiver, viu? Então, você com certeza vai vender e vai ganhar um ótimo lucro em cima, minha gente. Então, é pra vocês aproveitar e arrasarem aí nas vendas. Então, não perde tempo. Solicita o catálogo e faça o pedido, gente. De verdade. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão dizer que não, eu tenho que comprar mais. Porque vale a pena cada modelinho desse que vocês vão comprar aqui com eles. Tanto das saias e das blusas, gente. São cada dia mais lindas uma que a outra que eles trazem. Eu fico passada da vontade de levar todas, de verdade. Então, é isso, tá bom, meus amores? Eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Pra você estar sempre acompanhando aqui as novidades. Quando vocês for fazer pedido, não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral. Porque isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades, tá bom? Então, é isso, meus amores. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, o link do WhatsApp e do Instagram, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.